Hello everybody, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha mala Não tava deixando aí no vídeo, mas ela tá aqui aberta em cima da cama Sim, eu ainda, depois de quase dois meses, eu ainda estou com a mala E hoje eu estou aqui pra fazer o vídeo de combrinhas de Orlando pra vocês Vou mostrar as roupas Eu acho que é só roupas que tem aqui Depois vou fazer vídeo de maquiagem e cosméticos E depois de bolsas, calçados e outras coisas Acho que serão três vídeos Então vou começar pra não ficar muito longo Na Vitória Secret do Nightlight da International Drive Eu comprei alguns pijamas que fazia muito tempo que eu queria comprar Dessa vez eu não comprei sutiã lá Eu comprei na Marcha, nas nozes, essas assim Tinha sutiãs bons e tinha o meu tamanho e mais baratinhos Aí eu comprei lá e eu queria muito pijama Daí eu encontrei esse aqui, meu shortinho Tava 9,99 Todos os pijamas lá, camisola, short, calça, camisa Tava tudo 9,99 Aí eu peguei, eu fiz meio que um conjunto Porque não tinha o conjunto certo Aí eu peguei essa calça aqui Que é bem com a cor da sacola da Vitória Secret Vitória Secret Também foi 9,99 E pra fazer o conjunto com essa calça Eu peguei essa camisa aqui, linda Apacionada por ela, toda estampada E aqui tem o VS Tem uma patinha aqui Que quem não me segue no Insta Começa a siglar Que eu posto sempre novidades do meu dia Por lá Antes que eu me esqueça Vou dar a dica pra vocês Aquelas meias Sapatilha, que chama, né? Uhum Sapatilha Eu comprei, acho que a loja inteira das meias Eu comprei lá na Marcha, na Ross Tem 52,00 Tem Tem muita meia, muita meia Tipo, a gente não tinha essas meias E aí lá é super baratinho Ah, eu lembro que eu comprei aqui na Zara 3 por R$39,90 E aí eu achei esses aqui da fila Com 3 por R$3,99 Tinha preços variados Tinha pacote de 5 por R$3,99 Tinha esse da fila de 3 por R$3,99 Tinha de R$1,99 Até R$7,99 Dependendo do modelo que fosse Eu comprei muita meia Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Ela vem em 3 pares desse aqui da fila Tem outro também que veio, acho que uns 3 pares da fila Que eu também comprei por R$3,99 Mas tem umas que não é de marca Que é, daí é mais barato Acho que foi 5 pares Acho que eu paguei R$3,99 E é uma dica boa Coisas para comprar em Marshalls E Ross E TJ Max E whatever Na Roxy Deixa eu lembrar de qual foi Eu tô tudo com as notas aqui do meu lado Pra meu auxiliar Na Roxy Roxy Kicksilver É a mesma loja Do T-Lite da International Drive O meu sobrinho foi lá Fazer umas comprinhas E eu tava lá Boa, mas assim Nem ia procurar Nem ia comprar nada Eis que eu meto ouro nessa jaqueta Olha que maravilhosa que ela é Ela é toda estampada Ela tem essa gola assim Que não sai Mas ela abre Por que que ela abre? Porque ela vira um capuz Olha Vivendo e prendendo Ela é uma gola E aí se tu abre a gola Ela vira um capuz Viu que legal Adorei Nem tinha vestiço Fui ver agora E ela estava Tipo assim no meio da loja E eu olhei pra ela E eu pensei Meu Deus Ela tá Eu tinha em cima assim O preço de etiqueta Mais 70% de desconto Aí eu olhei O preço de etiqueta Estava R$49,98 E com 70% Ela saiu Por R$14,99 Mas a taxa Deu R$15,96 Ah, lembrando Que eu estou falando Preço sem taxa Todos esses itens aqui Tem que adicionar A taxa de 6,5% E 7% Que é do estado da Florida Tem lugares que é 6,5% E tem lugares que é 7% Aqui foi 6,5% Essa do Da Geek Silver Então saiu R$15,96 Com a taxa Essa etiqueta linda E maravilhosa Da Roxy Ai, que eu tô toda perdida Que eu não sei de onde eu mostro primeiro Vamos para a Zara Zara, Zara, Zara Minha querida Zara Cadê a roupa da Zara? Não vamos pra Zara Vamos lá Vamos para o que eu achar aqui Na tome da Vineland Na tome da Vineland Eu também não ia procurar nada Não ia comprar nada Daí Eis que Ser humano Achar Essa jaqueta aqui Eu tava querendo muito Essas jaquetas de De botar no saquinho, sabe? Pra carregar ela É mais fácil E eu ia comprar na Uniqlo Mas No fim Eu nem consegui ir lá Daí eu não comprei Apesar de que lá Essa aqui tá térmica Essa aqui eu não sei se é térmica Será que essa aqui é térmica? Não? Não? Acontece, né? Mas ela é do saquinho O importante é isso E a da tome também E a da tome também E é linda Maravilhosa Ela estava De por 119 Eu acho 119 dólares Com 50% E ela saiu 59,50 Olha que linda Que ela é Aqui tá escrito Health girl Aí tem um capuzinho Aqui Meu Deus É difícil mostrar Tem um capuzinho Ela é assim Toda bonita E aqui tem Um treco Que eu não descobri Pra que serve Se alguém souber Me explica Pra colocar ela Dentro disso aqui Pra botar dentro Da coisa Não, né? Isso aqui é só pra bonito Mesmo, eu acho É um bolso Prazer É um bolso Que o Ares fica Me puxando Pelo bolso, né? É uma utilidade pra ele Pra mim não tem nenhuma No caso Então 2,59,50 Eu também comprei Uma bolsa Esse mesmo dia Mas a bolsa Eu vou mostrar Em nosso vídeo Pra vocês Então agora Na tome do point Orlando Eu fiz umas comprinhas Várias comprinhas O ano passado Só consegui Comprar uma coisa Mas esse ano Eu comprei várias Só deixa eu achar Na tome eu comprei Algumas coisas Uma delas foi Esse tricô aqui Todo cheio de aplicações Bonito Ele é cinza E ele foi R$14,99 Na promo O preço dele eu acho que era R$74,99 Que eu vi na etiqueta E ele estava R$14,99 Olha, promoção E esse aqui Que eu até hoje Estou indignada Porque eu ainda acho Que isso aqui é feminino Mas a mulher me cobrou De masculino Mas ele estava No coisa do feminino Só que na hora Nem me dei conta De perguntar Porque tipo Eles não tem No computador Certo ali O que é masculino Que é feminino Elas olham E aí Se dá na telha delas Dizer que é feminino Ou masculino Elas vão anotar O preço feminino Ou masculino Entendeu? Mais ou menos assim Bem Na Tome Do Ponte Lando Também Eu comprei Essa Zoqueta aqui E foi Que ela é Tem um negocinho Aqui pra cinturar E tal Tava bonitinha Ela foi R$49,99 O preço do feminino Estava R$29,99 Por isso que eu tive Pego Mas aí eu pensei Ele valeu Bom É bonito Né Quentinha Usaremos E se eu achar Mais alguma coisa Que dá Tome Eu mostro pra vocês Depois Mas eu não tô achando Agora Então é isso Agora vamos pro Forever 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 Às vezes eu nem comprei Tanta coisa na Forever Mas o que eu comprei No último dia Que eu fui lá Eu me apaixonei Tipo Eu só comprei Coisa top E na promoção Então observe Observe Deixa eu fechar aqui Pra ficar mais fácil De ver Eu comprei Baranas Coisinhas Muito bonitinhas E muito bonitinhas Comprei Essa aqui Que eu tinha salvado Salvado Salvo Agora Tanto faz Foto É no celular Pra ver se eu achava lá E eu achei que não ia achar Porque eu não tinha achado Até então E aí no último dia Acho que era na Forever Na Do Millennia Malva to Millennia Que eu fiz essas comprinhas Foi onde eu achei Que tava melhor De promoção Na Forever Tinha bastante coisa Bastante coisa mesmo Tinha várias Bombers Inclusive eu Arrematei uma Linda Tinha várias coisas De inverno Várias, várias coisas Tipo E nos outros Eu não tinha achado nada No Moto Mini Não encontrei Então foi essa Jaqueta aqui Bem cobridona Não sei se tá vendo Pra ver aí E aí Ela tá escrito Isso aqui atrás Deixa eu ler You make my heart smile You make my heart smile Essa aqui Vocês vão chocar Com o preço dela Socada Socada Essa foi 15,99 Essa O preço dela Eu acho que era Uns 32 dólares Algo assim Essa E também comprei Essa Bomber linda Fazer muito tempo Que eu tava querendo Uma Bomber Eu tinha comprado Até uma na Renner Mas eu queria outra E aí eu ia comprar Na Zara Mas ela tá Muito caro 300 real Numa Bomber Não dá, né gente Comprei essa aqui Também Lá no Moto Millennia Ela é assim Azulzinha Linda E aí ela tem Esse Bordado Esse pé No braço Nos dois Ela tem dos dois lados E essa foi 16,99 Também Seguindo na promo Eu tava querendo Muito Um tricôzinho Assim igual a ver Bem despojadão Daí eu encontrei Esse aqui Queria mais compridão Mas Esse aqui Então foi esse aqui mesmo Ele foi 8,99 E também encontrei Esse outro aqui Que é gola alta Bem lindo Com Esse pet aqui Também 8,99 Então me disse Não foi Mais de uma promo Né Gente Concordem comigo Vocês concordam comigo, né Comprei Essa jaqueta linda Essa aqui Aquela que tinha Me perguntado Eu viajei a de ceba Fazer um vídeo Dela também Que ela comprou Acho que foi ela Olha que linda Eu também tinha pegado Foto dessa aqui Fiquei muito feliz Que eu encontrei ela lá Ela foi 29,90 Linda, né Amém E também tem esse aqui Que desde o ano passado Que eu tava querendo Eu não sei por que Que eu não peguei Porque eu devia ter Mas eu acho que eu não peguei Da boca aberta mesmo Que é Tipo um Não é bem Um trend coat É tipo um kimono Assim De manga Meia manga Compridão Bem compridão Eu tô logo pra fazer Um look com ele E ele foi 27,90 Também temos Ah, comprei um chinelo De silicone Que eu não consegui 3,90 Um chinelo de silicone Que lindo Só os chinelinhos lá Acho que são Esse valor 3,90 Comprimatória linda Tô até aqui com preço Comprimatória 9,90 É Assim Tá escrito Barber Ah, e aqui tá o saquinho Do coisa da Toma lá Que eu comprei Ah, na Forever Eu comprei Essa blusa Que eu já usei No viaje Vou deixar a fotinha aqui Pra quem quiser ver É toda rasgada Ela tá mais rasgada Do que ela estava Quando eu comprei Porque eu já usei, né E consequentemente Ela vai rasgar mais Tem que na minha mãe Eu não tenho dinheiro Pra comprar roupa Que eu sou uma rasgada Né E ela foi Acho que 14,90 Essa aqui Comprei também Essa basic aqui Linda, maravilhosa Preta Com Choker É tipo uma Choker Tea Que é aquela Que eu ensinei a fazer Aqui no canal Quem não viu É Vou deixar aqui No box de informações Pra quem quiser aprender a fazer É aquela assim, ó Que tem o decotão E o Tipo a choker Que fica assim Essa aqui eu também já usei Vou deixar Fotinha aqui Essa aqui Eu acho que foi 12,90 Então foi 12,90 Essa pretinha básica aqui Olha que lindo E por último Eu acho Na Forever Eu comprei Essa Camisa linda Olha que linda Eu vejo não É linda É linda, né Ela é Aberta Toda aberta Atrás Ela tem umas costuras Assim Aqui Ó Uh Oi E aqui no ombro Também Ela tem recortes E eu já usei ela também Vou deixar a fatinha aqui Ela foi 17,90 E eu amei ela E acho que o Forever Foi isso Agora vamos para Zara Ou Hollister Vamos para Hollister Comprei Só coisinhas Com promoção também Eu entrei lá Porque tinha As calcinhas Na promoção A pessoa só compra calcinha Se tinha e-mail Não sei o que é Abafo de casa Daí tinha Lá no fundo Sempre no fundão Da loja Foi lá na Hollister Do Point Orlando Sempre no fundão Da loja É que tem as promoções Daí lá Tipo tem Separado acho que por tamanho Se eu não me engano E aí na etiqueta Tá o valor do desconto Que no caso Foram essas peças aqui Que eu peguei Ah o outro tá aqui Ai meu Deus Eu peguei 3 pecinhas de roupa Uma foi essa regata aqui Que eu achei bem Cool Ela é militar Ela é bonitinha assim Eu não tenho muita regatinha Assim Então daí eu peguei essa aqui Ela foi 8,99 8,99 Eu acho 8,99 Aí peguei Esse O tricôzinho assim Um moletomzinho Sei lá E o tecido dele é muito 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 gostoso Eu adorei esse aqui Foi 14,99 Todo de estrelinha Na Hollister Do Point Orlando Tá Se eu não falei isso ainda Aí comprei essa blusinha aqui Branquinha Branquinho? Vou não ir Errou Rosa Aí aqui tá escrito Hollister Califórnia Hollister 1922 E aqui Southern Califórnia Essa lindinha foi Acho 10 dólares E daí Comprei essa outra aqui Essa aqui também Toda de estrelinha Escrito You're Golden E ela também É a Choker T Linda, né? Foi 9,99 Daí Na Aeroposteio Na Aeroposteio também Tava com várias promos Várias promos Foi na Do Boa pergunta Não diz aqui se foi Da International Ou Do Da Vineland Mas acho que foi na da International Se eu não me engano Daí eu lembro que tinha Tipo Blusinhas Dentro de umas caixas Várias Fava tudo separado por tamanho Daí eu fui catando 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 Até que eu achei Várias blusinhas Bem legais E tipo As blusas já estavam Com preço ótimo Tipo 5,99 7,99 Elas seriam com metade Desse preço No caso Então tu imagina Pagar 2,99 3,99 Em umas camisetas É Foi isso que aconteceu Taca aí pra mim Produção Uhul Essa floral Ela estava por 7,99 E ela saiu por 5,59 Olha que linda Adorei ela Eu também tenho foto Vou deixar aqui Continuando Comprei essa Essa calça de moletom Ela é da Aroposteio Hum Tá aqui Bem linda Adorei ela Ela estava na promoção Tinha vários modelos Na promoção Por 13,87 Ela já estava com esse preço final Já Não tinha mais esse ponto que esse Mas eu adorei E o preço normal dela Deve ser bem mais que isso Daí também comprei Um moletom Da Aroposteio Porque eu adoro os moletons deles Ano passado eu também comprei uma Dessa vez eu não comprei nenhuma da Gepa Eu nem cheguei a entrar na Gepa dessa vez Aí o moletom também Estava com desconto Estava por 15,87 E esse aqui Aroposteio 15,87 Também tinha outros modelos Tem também essa aqui Que eu peguei Da Aroposteio também Ela estava numa Arara Com desconto também Ela saiu por Ela estava 7,99 Ela saiu 5,99 Se não me engano Essa Essa aqui Ela estava 5,99 Essa de listras 5,99 Ela saiu por 4,19 E essa aqui Estava por 12,99 E ela saiu por 9,90 9,99 9,99 Ela é assim Ela tem aquela manga Mais tipo Sino E aí tem mais duas peças ali Que eu não sei onde estão Então não poderei mostrar A Zara Deixa eu mostrar os bonetos primeiro Comprei esse boné aqui Na Century 21 Century 21 Do Sagrass Mules Do Yankees É? Uhum Yankees Is Original Ó Tem um talhaquinho ali Na Century 21 Foi 15,99 Eu adorei ele Achei lindo Olha que lindo Bem Comprei também Na Forever Esse Baby Também tinha salvado foto dele Pra comprar Mas não está certo agora Né? Mas depois a gente arruma Depois a gente está certa Foi 9,90 Esse outro da Forever Também Los Angeles Eu queria um preto Não exatamente esse Mas era o que tinha Então compramos esse mesmo Normalmente também Na Forever E comprei esse lindo Que eu queria desde o ano passado Da Universidade de Monstros Oh Do Disney Ele foi 20,99 Eu acho que comprei na loja Aquela bem grandona Que tem lá no Disney Springs Como é que eu comprei? Ai na Forever Na Forever Na Victoria's Secret Eu comprei também Vou mostrar aqui Não tem importância Né? Tá tudo misturado mesmo Não acontece Essa boia linda De óculos Que eu vou botar na piscina Vou colocar bebidas aqui Copos E tal Fula que eu vou chegar o verão Pra usar Adivinha o preço Ela já estava por 3 e pouco Daí com desconto Ela saiu 1 e pouco Se eu não me engano Ela saiu por 2,24 Estava por 4 e pouco 3 e pouco Algo assim Saiu por 2 dólares e 24 Essa tá bom e amendo Ai eu tava querendo muito Aquelas de Flamingo Mas essa aqui Meu no coração Ai na Forever Eu comprei Esses 3 acessórios 3 colares Acho que foi os únicos acessórios Que eu comprei Tem mais alguns ali Mas eu não sei onde é que tá Depois eu mostro no outro vídeo A vida é assim Tá uma bagunça Esse aqui foi R$7,90 Olha que lindo Esse aqui R$5,90 Pesado na garamba De corrente Uma choker também E esse holográfico Foi R$5,90 Vamos para Zara, Zara, Zara Na Zara eu comprei Só 4 pecinhas Essa blusinha aqui Que foi R$9,90 Eu já usei Acho que tem foto Deixarei aqui R$9,90 Na Zara Essa aqui Inclusive tem no Brasil Estou na promoção Por R$49,00 Me dei um tiro Ou não Essa foi R$22,90 Com essas exuberâncias aqui Não usei ainda Mas usarei com certeza Quem quiser adquiri-la R$49,90 Não, porque não sou o Natal A pessoa faz um Um melchão da Zara Um preço de dress maravilhoso Lindo Divo Na Zara Tá escrito Bonjour, baby Bonjour, baby É, foi R$22,90 E também essa camiseta linda E foi Essa camiseta linda Que foi Que lindo Olha que linda Dorei Dorei E foi isso Então o dress Falei tudo errado Essa foi realmente R$22,90 O vestido foi R$19,90 E essa aqui Foi R$19,90 Conta essas mulheres famílias Na H&M As únicas compras que eu fiz foram Que geram agora Comprei Um sorte Acho que R$19,99 Foi o sorte Esse preço Olha a montanha De roupa que tem que ir pro lado Menor Depois do Alisson Coitada De ter que arrumar Comprei essa aqui Estava na promo Também Acho que Estava R$9,99 Tinha outros modelinhos Tinha outros modelinhos também Mas o que eu mais gostei Foi esse aqui E por último Também achei na Arana De promoções Este moletom lindo rosa Ainda bem que eu não comprei Aquele dia Não usaram Porque eu já tinha um moletom rosa A pessoa deixa a mala fechada Dois anos E não sabe o que tem Que não tem E eu estava R$24,99 E Saiu por R$10,00 R$15,00 De desconto Que maravilha Só foram as pontas Nente A Levis Estava com promoção Duas camisetas Para R$15,00 Opa R$30,00 R$15,00 Cada uma E eu comprei Né A gente é muito Compadora de coisas A outra camiseta Era R$19,99 Mas nessa promoção Estava por R$30,00 As duas No caso Eu ganhei R$9,98 De desconto R$9,98 Dá para ter comprado Um óculos Na frase Viu Aí eu comprei Essa aqui Que eu ainda não usei E essa aqui Que eu já usei Mas eu não te sei foto Porque eu usei na volta Acho da viagem Essas duas Eu comprei na Leves Por R$20,00 Olha o morro Que está isso aqui Ai Que coisa Da lá Que eu comecei Meu irmão De comprar Camiseta Porque estava Duas por muito Sim E daí Eu dei R$10,00 Para ele Porque ele não quis aceitar Mais do que isso Então eu peguei R$10,00 Na minha camiseta Que eu queria Era essa aqui Da Nike De Orlando Lembrou os momentos felizes No caso Daria mais Mas ele não quis aceitar Mais Entendeu Porque R$25,00 Ia dar o que? R$12,50 R$12,50 Ó como eu estou boa Hein R$12,50 Mas aí Na Adidas Estava na promoção Acho que foi a promoção Que eu menos gostei Da Adidas Porque sempre tinha Buy one, get one E tal Dessa vez Eu acho que eles estavam Com Eles estão em crise Também Igual a gente Aqui no Brasil Porque a promoção Que eles tinham Era Buy two Get one free Tipo Eu comprava dois E a terceira peça Sai de graça Mas a peça diminua o valor Entendeu Aí Eis que Eu comprei O que que eu comprei? Comprei Cadê a tua? Deixa eu dar o que Pra me mostrar Comprei Essa Essa slide Engraçado É da Adidas E o negócio atrás É da Reebok É Tá Eu comprei Esse aqui Ah não Esse aqui não é minha Caso Eu comprei Essa do Arson Foi Só de R$29,99 E daí eu comprei Essa aqui É linda Olha que linda Calma aí Deixa eu fechar Pra vocês verem Como é linda Tem um bolso aqui dentro Olha Um bolso escondido Ah não tô conseguindo fechar Desculpa Ela é assim Bonita Daí tá escrito Adidas aqui do lado E ela tem aquele negocinho De encher a mãozinha Assim ó Dentro Sabe Aí fica o dedinho Por fora Assim Ela estava de R$59,97 E daí o que eu ganhei De brinde Foi Aquela blusa Do Arson Ali Vem mostrar Sua blusa Ela estava Por R$28 Olha que linda A blusa Do neném Que era pra mim Usar também Mas ele se adonou Era pra mim Mas era pra te usar também Tu ganhou Tu ganhou Ela Que ainda era pra te usar E era pra dar pra mim Mas era pra te usar ainda O que que tem de errado nisso? Foda Aí também Agora vamos pegar a minha Comprei A minha Slide Era R$29,99 Aí eu comprei O meu Ultra Boost Paguei no R$29 E no meu Ultra Boost Lindo Olha que lindo Gente Olha A mesma coisa mais linda Do mundo E ele é muito confortável Muito Quem tiver a oportunidade Compre um Ultra Boost Porque ele Se não fosse ele O dia que a gente foi Num parque Que o meu Acho que era Nelmo Kindle Acho que foi o primeiro parque Que a gente foi Eu comprei ele Pra usar num parque Porque eu não tinha levado o tênis Eu sabia que se eu fosse Com outra coisa Eu não ia aguentar Se não fosse ele No final do dia Eu estava morta Porque Quer dizer Foi dança Caminhamos Todos os dias Nos caminhamos Bastante, né E daí Eu ganhei essa aqui Que era R$29,99 O mesmo preço Da Slide E daí Era de menor valor Essa aqui Com a luzinha ali Bonitinha Que também já usei Acho que tem foto Deixaria aqui E daí por último Comprei camisetinhas 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 Essas aqui Não estavam 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 3 por 30 3 por 35 3 por Alguma coisa Tipo Cada uma aqui Saiu por R$11,33 Que daí eu comprei Essa aqui Vendidos E comprei Essa rosinha Linda E comprei Essa cinza Também Estava Então 3 por 35 3 por Alguns E é isso As comprinhas de roupa Foram essas Logo eu venho Com vídeo De bolsas Calçados Cosméticos Maquiagem Espero muito que vocês gostem Tenham gostado do vídeo E Siga nas redes sociais Eu tô sempre postando Meu dia a dia Por lá No Instagram Vou deixar aqui E é isso Beijinhos Tchau, tchau Ai Eu não sei Agora Como é que eu saio daqui Ai Deu câimbra Tchau 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 Tchau